E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Então bora lá ver as batalhas, rapaziada. Você sempre sabe que eu tô aqui, enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá. Esse nível é tão incrível, como você acompanha, se apoia junto com o beat. Uou, voltou no meio do kit, eu tinha uma quebrada tão forte que você achou que era o repeat. Ou não, era só tudo rimando, isso são 4 versos, mano. Isso é prepotência de verdade, você quer ver o que é potência. Se eu botar o pé no acelerador, você sai dessa cidade. Uou, é verdade. Tá ligado, mano, que agora não embrasa. Você realmente tem a total convicção que quer falar de potência logo comigo, o piloto da NASA. Você não é um rodo de páscara, tá ligado, mano, que agora Marcos não entende. Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA. Mano, eu tô a passos à sua frente. Você não tem potência, meu mano, você não é fuquete. Até porque você sabe que você não é um freestyleiro. Você pode se achar o cara, mas foda de tudo, eu sou Sputnik, porra, eu que cheguei primeiro. Se é Sputnik, você chegou primeiro. Na 12, eu vou te explicar como é que é. Se é piloto da NASA, os menores te passam rapidinho, se eu tô de XRE. Então, se eu tô de naveira, é melhor você nem brotar. Porque se o baile tá comendo, eu e o coro tá dançando o marco, tá falando o medo, mas tá lá pra vaporar. Tá vó vaporar, tá ligado, pode pá. E o cara chega assim, só tá lá para afilar. Você pode falar, mas não é banco. De R.A., eu sou foda, empina a boca do pé no banco. Ah, ah, empina a moto com dois pés no banco. Dudu, empina a moto com os dois pés nessa cara. Eu tava com razão, enquanto vocês iam perguntando se tinha um lô de 5 e era da rara. Então, cara, não tá? Dudu, você tá marcando de todo que a roupa é outra, rapaz. Porque o pavo é bem indiferente. Isso é melhor você não pagar de pagoezinho, porque é da ponte pra cá. Eu posso pegar minha mato, mano, não importa, meu amigo. Eu tô passando nessa porra, faço drift a lama. Você falou, tá mais pra motoqueiro fantasma. O seu corpo pega fogo, você vira combustão espontânea. Ou você pode falar tudo o que eu tô falando. Pra ser sincero, mano, então olha esse oriente. É tipo motoqueiro fantasma, você é um motoqueiro. Eu sou um fantasma, você sai da minha frente. Motoqueiro sem plazca, pistola com numeração raspada. É aquele famoso cara que passou pegando chama, botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada. Deixa o like e se inscreve no canal, se não se não, rapaziada. Tamo junto, é nóis. É rima, mano, agora é partida. É tipo o negro, o dama destruíram minha casa. Foda-se, eu tenho um oroche pra me dar várias camisas. Vai que quando eu pego no mic, se a batalha é essa, eu estendo mais um corpo. É igual Bob Esponja sugando os cara com a síndrome de estrela. Lula, bolusco, inveja nos outros. Você quer a revolta? Mas agora, mano, eu jogo praga. Júdice, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga. Mano, tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu. Falando de emoção, chego em casa triste, escrevendo o querido diário. De novo eu tomo uma surra pro Dudu. Esse cara fala muito, mano, ele fez um monte de perguntas, foi nem retórica. Ele tá falando, te acompanha, tipo, no abacaxi, mas cê tá mudando o plano. Ei, moço, meu amigo, a temporada, moço, tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos. Leva para o Candy Shop, sabe que o Dudu é freestyleiro. A DM fala merda, mas na hora certa se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro. Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora, mano, você é muito feio. Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga, rap de mensagem, então segue seu torpedo. Tudo tá falando, falta pra vida aqui, tudo tá mandando te puzegou. Dime que nesse MC, bravo, sabe que eu me livro. Dando sinal, premissídeo, aparência e tô vivo. Eu sou uma antena, tipo antena, eu sou o teu da batalha ou da mitologia, mas você que é mito, pois não existe. Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria. Só quando gostaram, eu escrevo isso. Mais do que isso, mano, você pode votar pelas razões. É porque eu faço hip hop, é uma caixinha, enche barriga, mas me encheu de milhões. Mata esse cara no trap, eu não sei. Você joga boom bap ou qualquer beat agora, irmão, te ensino, sou sensei. Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu. Eu não preciso de eles que vão gritar. Agora que tá tudo bem. Quero ver você mandar uma rima, me ganhar nessa batalha que se copiar alguém. Inutilidade, na verdade, talento você não tem. Mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você sem bacoado, sua game. Não, não, não me importo com isso. Na verdade, mano, isso é comum. Mano, eu não me api um rei. Trabalhei e me tornei um. Agora que eu faço. Desde aqui comigo, J-L, que tá chegando na levada, me partilha seu espaço. Mano, eu tô falando pra caralho. Tá ligado, manda que eu sei. Vou matando esse cara agora, manda. Eu lembro que você até falou que era sensei. Manda você fala que é sensei. Mano, você tem dado que você manca. Mano, eu vou mostrar a sua boca aqui de ar. Faz a preta, não sei lá, só faz a branca. Agora eu se torno um rei, mas agora eu faço o que eu posso. Mano, o Espírito Santo nunca foi visto hoje em dia, sabe que é tudo louco. Olha o que esse cara fala. Mano, repara, se quem de lia. Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia. Seja alegria, muito bem. Seja toda visualização, então espera que eu trouxe também. Seja questão de visualização. Mano, você abençoa o sujeito homem. Espírito Santo desconhecido hoje, tem grito de guerra, sou meu nome. Você tá falando de ninguém que deu nada hoje na Bahia. Tão gritando Dudu. Mano, isso é mentira, cê sabe como é que eu faço que é bem. Bem, quem conhece até sabe que eu grito. Dudu, você não pode com a gang. Ei, 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 ei. Esse cara tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo. Disse o cara que cê é conhecido como quer comparado comigo. Ei, 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 ei. Ei, mano, agora pode pá. Cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pelar. Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só. Realmente a gente é comparado, mas ser comparado não quer dizer que eu sou pior. Ei, 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 ei. Tá ligado, mano? Então pode pá. Realmente a Clãtica pagou minha passagem, vim no seu estado aqui pra te matar. Ei, 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 ei. Vamos, mas calmo, calmo, calmo mesmo, mano, quero ver esse liga. Ei, a Look vai chegando agora, mano, mas você arrumou briga. Sempre calmo, mano, e você arrumou briga. Ei, a Look te matando, mano, com a levada camomila. Ei, 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 ei. Na verdade, mano, calma aí, cê sabe que agora eu mato você. Gelado, não fica frio aí, meu pai. Não, 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 não. Acabo contigo na construção, 70, só que você não consegue, porque você não manja de promização. Ei, relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Polo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide O seu da mão é tipo uma morfina Mas o meu vici é igual mescalina Vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos que é só flow Não dá show, toma um palco no assunto é de rima Fato de escola quando eu piso em verme É, todo momento cê não tá entendendo mano Tá ligado que o Eduardo tá congelado Mas aí vou te mandar de colado improvisado No final desse round é hashtag chateado Sem hashtag eu não posto Mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta Seu dênis tá descolando a sola Eu vou te dar um joga É muito confortável pisar em bosta Eu sei, eu tô usando isso há muito tempo Mas sabe que cê tá ligado mano Você quer que não fala nada Sabemos mano que se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas cê tá ligado e não do vídeo é só madeirada Cê tá ligado mano não entende dessas parada Quer falar de trap mas seu lifestyle é fake Manda assim mano o type beat é o caralho Eu sou independente do próprio beat make É o próprio beat make é mais fulgão E eu sou que seu tap tá faltando produção Enquanto MCs hip hop exagera nos looks Eu tô lá na minha casa batando no Frutalup Ei, conta doce casa atrás Enquanto esse cara cê faz é o seguinte Pau no fundo hype eu tô pelo hip hop Evoluindo a cena bico com tu no FL20 Ei, só que cê é muito idiota mano É, cê tá ligado é skit não teve o enigma É porque eu confundi o Frutalup com outra dimensão Cê tá cortando só no Frut Ninja É Frut Ninja mas cê tá fraca E é por isso cê é Patrick Estrela do do Joga Faca E é por isso que é um fator tá sem cor Ei, pode vir com isso só de um mago negrão Ei, me traz um cigarro que eu dou um trago E se me der uma foca parceiro Mato você e o Bolsonaro Se essa aqui é meu parceiro Ei, eu falo besteira Mas alguém que se passa tira uma traçada Ei, ele traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vacia, traga um cabelo Porque o cabelo não tem certo Ei, pra você não é hip hop é hater Você e o Bolsonaro, suas rimes pra cada vez Você tá ligado? Só que esse cara aqui não é Hillary Clinton Só que no mundo imaginário ele quer ser um Hilário É uma miragem no deserto Roubaram meu cabelo eu tô andando só de trombetário Não roubaram meu cabelo eu que roubei o seu Fez um papel moscou nas favelas e logo esqueceu Não é Hillary Clinton Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Deixe aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs E um tema que você gosta muito aqui do canal, rapaziada Tamo junto, é nóis, Rima, sou o HD aqui